Fala galera, Renato na área! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, galera, tá na hora de tirar o brinquedão da garagem, o nosso Maverick, o nosso novo carro dos caçadores de lenda. Galera, ele deu uma sumidinha aqui, porque eu vou explicar pra vocês. Na última lenda que a gente foi, que a gente foi na estrada amaldiçoada, eu fui com o Maverick. E deu muito ruim, tá ligado? Mas deu muito ruim. Rapaziada, eu corri naquela estrada de terra, meio que rampei um negócio lá, mano. Soltou todas as correias do motor. Tudo, mano. Tudo que move esse motor aqui, soltou. Menos essa daqui. Soltou da água, soltou de tudo, rapaziada. Então o carro ficou um tempo parado, certo? Até o mecânico vir, mexer nele, preparar ele bonitinho. Arrumar tudo de novo. Fizemos uma revisão nele. E agora o bicho tá pronto de novo. Tomara que não quebre, né? É, mano. O carro antigo, tá ligado, né? É. Cada rolê é uma aventura. Sim, mano. E sabe o que é o mais estranho, galera? Eu vou falar pra vocês. Vocês podem acreditar ou não? Depois que a gente foi na estrada amaldiçoada com ele, que foi, no caso, né? Faz uma semana agora, né? Todo mundo que tava no carro comigo passou mal. Todo mundo. A Dani, passando mal. O Renan, tá de cama. Tá de cama. Tiago Reis, hospital. Pô, você não tem hospedia nova, pessoal? Vamos, vamos logo, vamos, vamos, galera. Vamos botar o Mavericão, então, na estrada amaldiçoada. Lembrando que é de dia, né, rapaziada? Pelo amor de Deus, mano. Não quero voltar naquele lugar de noite tão... Então, rapaziada, bora. Bom, galera, já estamos chegando perto. O Maveric, até agora, não deu problema. Amém? Só a embreagem, galera. Acho que a embreagem do carro tá indo pro saco, velho. Já era, né, a embreagem? É, agora foi. Ó, a MC acelera, queima muita embreagem, ó. A embreagem tá queimando, então, vou ter que levar na piscina logo, logo pra arrumar a embreagem. Carro, velho, né, mano? Carro antigo é foda, velho. Mas é isso, vamos chegar. Tô um pouco mais ou menos assim, né, mano? É a estrada de terra, né, mano? No Mavericão. Sorte que ali que é uma estrada de terra bem suave, mano. Tá suave, ó. Alguém, galera, chegamos. Ai, meu Deus do céu. Essa é a estrada amaldiçoada. Ô, lugarzinho azarento, hein? Esse aqui é o palavra Z, hein? Aqui acontece só bagulho estranho, rapaziada. Então vamos entrar lá pro meio, vamos ver se a gente acha algumas coisas. É, enfim, vocês vão ver. Só bora. Bora lá. Lembrando, estradinho de terra. A gente ia trocar a suspensão dele, colocar uma suspensão original. Porque aqui parece que tá fixa. Mas é isso, vão bem de boa pra não... Só passa um carro também, né? É. E ô, boca, vai olhando aí meio pra fora. Olha, eu lembro uma vez que a gente veio, a noite, com aquele meu robô lá, lembra? Aham. Foi mais ou menos ali na frente ali, ó. Que deu... Sim. Deu interferência nele. Vamos ver se a gente achou alguma coisa, mas nessa estradinha aqui é bem... É bem esquisita mesmo, véi. Só passa um carro, ó, ó. Aqui lambe e ali lambe, tá ligado? Ó, bastante... Ixi, ó, um carro vindo lá na frente, mano. Ó, bastante sujeira. Ixi, agora, pra passar dois carros aqui. Bastante sujeira aqui, né, bobo? Olha. Mano, o carro tá voltando de ré, juro, galera. Que estranho, mano. Mano, aparentemente... Esse lugar aqui é zica, hein? Esse aqui é o espacinho mais daí, né? É. Logo ali na frente ainda vai parar. E é isso. Vamos passar por um carro ali agora. Tomar que dê tudo certo. Olha, rapaziada. Uma parada aqui, tá ligado? Tá ruim, mano. Galera, aqui de dia é tranquilo. O problema aqui é de noite, tá ligado? De dia até que parece uma estrada normal. É, mas é difícil ver carro passando aqui. Primeira vez que eu vejo, ó. Uns vasos esquisitos ali atrás. De onde? Uns vasos, né? Vasos. Vou parar aqui embaixo dessa árvore aqui. Vou parar aqui, ó. Como super aquece, velho. Olha aí, ó. Alguns ficar ligados, vê o e tal. Esquempa, né? É. Ô, aqui de dia é muito tranquilo. E a nossa sorte é que aqui o mato tá bem baixinho, tá, galera? Mas geralmente fica aqui o milho altão, tá ligado? Que estranho, hein, Marcio? Alguns momentos depois... Renan, do céu. O que você é? Fui na cidade da Maltosuara. O que deu? Nada. O que eu tava com os caras? Todo mundo que foi aquele dia foi doente, fala aí. Nossa, a casa inteira tá esquisito. A Dani, o Thiago foi pro hospital, você... Fui pro hospital ontem, tô com dor de cabeça, tô tomando remédio, comprei um monte de remédio ontem, mano. Tô de cama aqui. Não, eu também, eu tô mal. Já, réia. Eu tô mal, porque aqui eu me mediquei quando começou, tá ligado? Eu já sou a gente. Pois é, vai, 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 foda, rapaz. Mas aí, se você gostou do vídeo, mano, vai deixar o like. Tamo junto, olha nóis e... Fui! Tchau. 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 Tchau.